E agora eu vou falar da Vian Perfumes. E o primeiro perfume escolhido é o Classic Blue, que é inspirado nada mais, nada menos que no Light & Blue Forever, de Dolce & Gabbana, Full Rome, que na minha opinião hoje é o melhor perfume aquático, fresco que tem no mercado. Olha o tanto que eu utilizei dele. Ele é fantástico, ele tem uma saída bem refrescante, bem efervescente, com torange e bergamota, notas ozônicas e folha de violeta, óleo de vetiver, java, almíscar branco, patchouli e oriza. Eu preciso dizer que se você tem medo de perfumes aquáticos, talvez você deva experimentar esse perfume, tá? Porque ele não traz calone, essas notas ozônicas, elas não se comportaram na minha pele como aquele aquazone, que traz um aspecto ali que me incomoda um pouco, que remete mais ou menos ali também quase igual ao calone, não tanto quanto o calone, mas que me incomoda um pouco. Aqui é zero, tá gente? O perfume ficou perfeito. E as diferenças do perfume original para o Classic Blue é que de fato o contratipo tem uma saída um pouquinho diferente. Não é tão efervescente, nem tão cítrica, e ele já traz um pouco o lado amadeirado, antecipando um pouco o que deveria vir um pouquinho mais pra frente. Mas à medida que o tempo vai passando, ele vai se aproximando cada vez mais e mais do perfume original e vem com todo o DNA do Light Blue Forever. E lá no final ele vai te entregar uma sensação muitíssimo parecida com a sensação de você estar utilizando o perfume da Grif Dote Gabbana. Ele teve uma projeção de mais ou menos uma hora e meia e uma fixação de mais ou menos sete horas. É uma ótima opção para pagar baratinho e um perfume que é versátil, que você vai poder utilizar em qualquer temperatura. principalmente no calorão. E se você já acompanhou o canal há algum tempo, você pode até ficar em dúvida se eu vou escolher o Mr. Burry, que é inspirado no Azarro The Most Wanted, que inclusive o vídeo dele está aqui no canal. Está com mais de 10 mil visualizações. E fez muito sucesso, todo mundo que comprou gostou bastante, trouxeram ótimos feedbacks, mas eu não poderia deixar de escolher o Audáceos, que é inspirado no fantástico, idolatrado, salve, salve, Pegasus Exclusive de Parfums de Marlene. Sabe Elite? É Elite. Ele é um perfume âmbar amadeirado masculino e eu vou falar do Audáceos. Ele ficou praticamente um clone do perfume de mais de 2 mil reais. Gente, sendo sincero com vocês, se você borrifa um em um braço, o outro no outro braço, as diferenças são tênues. Até mesmo para nós, que somos os 10% que geralmente notam as diferenças por mais que sejam tênues, os perfumes são muito parecidos. Então ele vai entregar cardamomo, heliotrópio, pimenta rosa e bergamota, amêndoa amarga, lavanda e jasmin, gerânio, baunilha, madeira de guaiac, udis, sândalo e amba. Se de repente você tem medo do Pegasus tradicional, que é muito adocicado, eu acho ele muito gostoso, explosivo, mas que chega a ter um toque acima do doce que você esperava, nesse perfume aqui você não precisa se preocupar. Porque o U de amadeira de guaiá, que traz um lado incensado, fechado, amadeirado, trazendo um equilíbrio com essa baunilha, com essa amêndoa amarga, que faz com que o perfume fique fantástico. O perfume é uma obra-prima e o contratipo é a sua réplica. Ele tem uma projeção de mais ou menos 3 horas na minha pele, uma fixação de mais ou menos 10 horas. Então, gente, se você gosta do Pegasus exclusivo, ou se você quer conhecer algo muitíssimo parecido com o perfume de Parfums de Marli, você pode ir com certeza no Audácios, que você não vai se arrepender. Não é um perfume para utilizar no dia a dia, tem que ser no clima correto e nas situações corretas, porque assim ele vai te mostrar as suas facetas mais bonitas, elegantes e sofisticadas.